Olá Deus te abençoe, graças a Deus, sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje, muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você, a sua casa, a sua família, o seu dia, que seja maravilhoso, cheio de favor, em nome de Jesus, quero agradecer por todas as mensagens maravilhosas que são deixadas aqui, obrigada por me encorajar, por tanto carinho, por esses presentes, por esses testemunhos que me animam, me encorajam, me encorajam muito, me vitaminam é a vitamina do dia, muito obrigada, Deus seja louvado por tudo que ele tem feito, pela sua vida, por cada bom dia, o seu bom dia faz toda a diferença, não é alguma não, toda então muito obrigada, que Deus favoreça você, que volte em favor multiplicado, todo o bem que você tem derramado na minha vida com orações, com declarações, com mensagens maravilhosas, com testemunhos, com apoio que volte sobre a sua vida, que volte sobre a sua família, um favor, num nível que você ainda não experimentou, uma glória que você ainda não provou porque se um copo d'água, que é a coisa mais barata que uma pessoa pode dar a outra, tem recompensa, imagina todo esse encorajamento, esse apoio, isso com certeza está atraindo para a sua vida, você está atraindo uma graça, uma graça, uma glória, muito maior graças a Deus por tudo todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convém, todas as coisas me são lícitas mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas por isso eu me senti obrigado a oferecer o holocausto Samuel disse a Saúl, você agiu como tolo desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus ordenou a você se tivesse obedecido ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel mais essa aqui Jerusalém, Jerusalém você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a você quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas mas vocês não quiseram sim todas as coisas me são lícitas eu tenho livre-arbítrio eu sou livre eu não sou um robô eu posso escolher eu posso escolher eu posso escolher 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 como eu vou viver a minha vida o que eu vou ouvir o que eu vou assistir o que eu vou comer o que eu vou fazer com cada dia que o Senhor me dá porque eu tenho o hoje eu não tenho ontem não tenho amanhã eu tenho hoje para viver e o meu amanhã começa hoje as escolhas que eu estou fazendo hoje vão determinar o meu futuro então você cria o seu futuro é aquela pergunta que eu sempre lembro e gosto de lembrar como será o futuro né que as pessoas fazem e já me fizeram algumas vezes e a minha resposta é sempre a mesma que futuro porque lidando com pessoas nessa jornada com Jesus eu tenho visto muitos futuros pessoas que começaram juntas na fé eu mesma muitas outras pessoas começaram foram no mesmo dia em que o apelo foi feito para o altar eu estava lá eu estava lá e outras pessoas estavam dentre elas uma que até se tornou amiga então eu vi as pessoas irem para o mesmo altar que eu fui eu não sei onde elas estão mas elas sabem onde eu estou porque já aconteceu e de vez em quando acontece acontece de alguma entrar em contato e contar essa mesma história e o meu pessoal que atende é que me passa então você vê as pessoas sabem eu não sei onde elas estão e as histórias não são bonitas não são felizes pelo menos a maioria que tem chegado pessoas que se desviaram se perderam nos vícios gente que já está no terceiro casamento porque fizeram perderam os filhos uma delas contou eu estava naquele mesmo dia e eu quando eu me distanciei meus filhos também se distanciaram inclusive ela ela falou a respeito dos meus filhos ela disse você me o seu exemplo para mim é muito forte porque você permaneceu né nós fomos para o altar no mesmo dia e quatro meses depois teve um batismo e todos nós nos batizamos ou seja nós aceitamos Jesus no mesmo dia nós nos batizamos no mesmo dia mas algumas se desviaram e eu para a glória do senhor eu falo isso com muito temor porque quem está em pé cuide para que não caia o senhor me ajudou e eu estou aqui então que futuro as escolhas que você está fazendo estão determinando o seu futuro há um tempo determinado para todas as coisas e nós temos oportunidades que é o tempo de Deus para nós e o que que nós temos feito hoje por exemplo ontem já foi mas hoje você tem hoje como é que essa palavra está entrando o que que está mudando já no início desse programa vendas estão caindo você está vendo coisas que você não estava vendo você percebe Deus colocando luz nessas trevas você está adquirindo consciência porque consciência é luz quando você adquire consciência significa que agora uma luz foi iluminada dentro de você todas as coisas não são listas você pode fazer o que você quiser da sua vida mas não pode cobrar um resultado pelo qual você não trabalhou ou seja você tem um campo e você escolhe uma semente de arroz aí quando brota o arroz começa a produzir aquela plantação germina aquela semente germina e você tem chega o momento da colheita você diz não mas eu não quero colher arroz e qualquer pessoa vai olhar para você e vai dizer como assim você enlouqueceu foi arroz que você plantou não mas eu eu queria feijão não mas você não plantou feijão você plantou arroz e é o que eu vejo acontecer tristemente gente que planta um tipo de semente mas depois fica lá ué mas que isso eu já ouvi gente dizer assim ah mas não foi isso que eu plantei como assim não foi você plantou a pessoa estava tão cega que a gente que estava de fora estava vendo vendo no que aquilo ia dar e ela não está não estava vendo cega 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 então nós precisamos orar senhor o que eu não estou vendo me ajuda a ver senhor se eu não tenho consciência me dá consciência porque os sinais vão chegando a pessoa está esperando definições aquilo não acontece ela não está realizada a vida dela não está andando ela não está vendo progresso peraí uma pessoa não tem consciência de que ela está se distraindo com bobagens se entretendo com bobagens que ela está usando a vida dela em coisas que mais tarde vão cobrar caro dela você entra num relacionamento errado e aí está perguntando fazendo aquela pergunta que tantos fazem nossa eu estou tão infeliz eu não sei porque minha vida sentimental não vai eu me lembro de uma mulher que tinha destruído aquele homem tinha olha que coisa grave dois filhos a mulher grávida de quatro meses eles trabalhavam juntos tiveram um caso ele abandonou a família para ficar com ela e um dia ela num atendimento ela não contou essa parte e ela só dizia eu não sei porque que eu estou tão infeliz ele está eu sei que ele está me traindo e tal e ali dando uma assim de que sabe era aquela esposa dedicada boazinha maravilhosa até que eu falei peraí como que você entrou nesse relacionamento aí gaguejou gaguejou assim resumindo ela contou eu falei minha filha toda pessoa que tenta construir a vida dela construir a casa dela destruindo com a casa do outro vai ter a sua casa destruída você destrói uma família você pega um homem que não é seu ele tinha família ele tinha esposa e você pergunta por que que a sua vida sentimental não vai por que que você está tão infeliz você se mete num relacionamento como esse você pergunta está perguntando por que e assim por diante eu já atendi pessoas consumistas que a vida era gastar comer fora shopping gastar viagem se endividaram e assim passavam no cartão e depois vamos ver como é que que a gente faz e aquela história minha vida financeira nunca vai eu não sei por que que eu eu não saio disso é sempre uma vida travada lá vai vamos lá então me conte sua história bom então deixa eu te mostrar você planta inconsequência você planta negligência você planta gastos excessivos está perguntando por que que você está até o fio de cabelo de dívidas está entendendo então o saúl ele recebeu uma direção por que que o saúl terminou tão mal e começou tão bem e terminou tão mal escolhas aqui na primeira missão dele ele fracassou e espera samuel disse espera que eu vou chegar vou oferecer o sacrifício ele não creu ele não quis esperar ou seja saúl foi o cara que fazia do jeito dele ele ouvia quem era na teoria o deus de saúl o deus de jael mas na prática o deus era ele mesmo eram as vontades dele porque ele fazia o que dava na cabeça dele o que ele queria o que ele sentia saúl é o exemplo de quem viveu por sentimentos e toda pessoa que vive por sentimentos é fracassada nunca encontrei uma vitoriosa até hoje toda pessoa que vive por sentimentos que é dominada por suas emoções que faz tudo que tem vontade é derrotada é infeliz é fracassada então nós vemos pessoas fazendo escolhas péssimas e perguntando esse ano mesmo vamos falar de um atendimento que a pessoa chegou reclamando dizendo que estava em depressão que não tinha força para nada e tal e aí nós vamos perguntando então resumindo ela não passou a virada o dia 31 o culto o último culto com a última ceia com a palavra profética que é entregue na igreja e já contou que já o início do ano dela foi uma tristeza que o dia primeiro ela passou o dia inteiro o dia todo aliás ela disse que os primeiros dias ali mas o dia o dia 1 no quarto trancada pensando em morte entendeu mas onde que ela estava ah porque o parente chamou ia ter amigos pai não passou na igreja não passou na igreja se frustrou ficou mal com ela e começou a ver a vida dela que não caminhava mas nos projetos conquistas ela começou deu continuidade não não deu aí desanimou parou perdia passou a perder ceia voltou disse agora eu vou firme nos 52 dias também foi assim do jeito dela aí ela chegou é porque a promessa ah eu não vejo a hora desse ano acabar porque esse ano foi muito ruim pra mim a pergunta foi essa mas pra quem que esse ano foi ruim óbvio você não priorizou a Deus você não se dedicou ao que é necessário você viveu a sua vida do seu jeito você não obedece ordem simples você não está alinhado com Deus você faz as coisas do seu jeito Deus não é sua prioridade você não quer fazer ao modo de Deus e aí a culpa é do ano não a culpa não é do ano porque o que o mais encontro são pessoas testemunhando esse já é o melhor ano o melhor ano da minha vida e eu pessoas que tudo que eu pedi eu já recebi mas você pergunta como que ela tem vivido Deus Deus em primeiro lugar tem vivido para Deus sabe a vontade de Deus é soberana então o Saúl perdeu o destino dele porque fez do jeito dele ele recebeu uma direção mas ele fez do jeito dele e aí Jesus vem e fala com Jerusalém você vê que ele fala de uma maneira de quem está realmente sentido Jerusalém Jerusalém sabe ele ele fala com o povo que não queria não queria ser acolhido e cuidado por Deus quantas vezes eu quis ajuntar vocês como uma galinha junto aos pentinhos quando eu eu quantas vezes eu quis cuidar de vocês mas vocês não quiseram porque essa é a verdade tem gente que diz que quer quer mas não quer porque as ações não batem as ações não batem a pessoa diz que quer eu quero porque eu quero isso eu quero aquilo não ela quer os benefícios de Deus mas ela não quer um compromisso com Deus ela quer as bênçãos mas ela não quer o abençoador ela não quer um compromisso com Deus ela não quer viver uma vida de sacrifícios uma vida entregue uma vida para Deus ela não quer e isso é triste vamos talvez você está aí e e para onde você olha você não gosta do que ver mas talvez se você parar e analisar todas as escolhas que você vem fazendo elas estão desalinhadas de Deus todas as oportunidades que ele deu a você para buscá-lo você não quis você cedeu para para desânimo para para preguiça você fez o que você tinha vontade as oportunidades o tempo os portais que foram abertos talvez você desperdiçou todos talvez você vem desperdiçando a sua vida em coisas inúteis com assuntos inúteis com amizades inúteis indo a lugares inúteis assistindo coisas inúteis que no final não acrescentam nada que não tem poder de mudar a sua vida talvez você tem buscado em fontes naturais ao invés de buscar o sobrenatural talvez eu não sei você poderia estar plantando uma boa semente mas você tem escolhido as piores sementes a palavra profética está lá né aliás ali está o segredo da vitória né como ser bem sucedido como ter sucesso prosperar está lá em Josué 1 do 1 ao 9 foram os conselhos de Deus para o maior general que conquistou a terra prometida então nós estamos debaixo de uma unção poderosíssima e quem entendeu isso tem vivido tem desfrutado mas nem todo mundo abraça as oportunidades a oportunidade está aqui quantas vezes olha isso aqui quantas vezes quer dizer foram muitas vezes talvez foram muitas as as chamadas as pregações as mensagens as oportunidades que Deus deu a você mas a boa notícia é que se ele está falando e você está aí é que ele mais uma vez está te dando está dando a você oportunidade está dizendo ei eu quero acolher você eu não quero que você jogue seu ano fora você pode recuperar o seu ano você pode recuperar se você se levantar hoje e voltar e se jogar aos pés o Senhor e fazer o que funciona não viva como um morno não deixe seu amor continuar aí esfriando não viva longe de Deus se enganando que ele não é a sua prioridade mas Deus está no meu coração ele me entende não ele não entende quando ele não é a sua prioridade levanta escolha Deus viver para Deus honrar a Deus priorizá-lo dar ouvidos a ele e você vai ver o tamanho da mudança que vai acontecer na sua vida Deus te ama isso é claro ele está falando com você está aqui garantindo ei a palavra vem com propósito e se você ouvi-la quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz se hoje você der ouvidos você pode dar início a um novo tempo levante-se 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 e dê ouvidos a Deus porque a hora é agora talvez você já perdeu muito tempo e ele está dizendo chega aproveita essa oportunidade e viva viradas a vida é feita de escolhas se crer desejar quiser orar comigo prepara algo que queira que receba oração eu volto já para nós orarmos Senhor meu Deus e meu Pai eu oro por cada vida querida que está comigo e que essa palavra tem iluminado clareado discernido dado consciência e temor aos corações Senhor que eu deixe pessoas mudadas decididas determinadas esforça-te e tem bom ânimo determinadas a fazer o que funciona a dar ouvidos ao Senhor a se alinharem com o Senhor que eu deixe pessoas Senhor determinadas a se voltarem para o Senhor porque quando nós nos voltamos para o Senhor alinhamos a nossa vida com o Senhor ajustamos o nosso foco refinamos o nosso foco a nossa vida toma um rumo diferente se ela plantou sementes de negligência até hoje ela pode fazer essa risca no chão e começar a plantar uma boa semente a partir de agora porque logo então ela terá uma colheita nova porque quando muda a semente muda a colheita muda a fé muda a visão muda o espírito os resultados mudam mas se nada mudar nada mudará que o temor do Senhor venha sobre cada um abençoa lares famílias todos que enviaram seus pedidos para oração Senhor abençoa responda salva liberta coloca temor Senhor que um despertar profundo esteja acontecendo que um povo esteja se levantando decidido a fazer a única coisa que funciona buscar o Senhor em primeiro lugar e todas as coisas que precisamos são acrescentadas obedecer ordens simples nos aproximar do Senhor e o Senhor se aproxima de nós abençoa os meus amigos e companheiros semeadores eu profetizo o dom da riqueza da prosperidade uma unção de conquista uma unção dez vezes mais levanta mais semeadores porque nós precisamos e onde esse programa estiver chegando que vidas estejam sendo profundamente despertadas e que decisões firmes e radicais estejam sendo tomadas porque nenhuma mudança realmente é eficaz se não for radical que ela receba a graça e a força porque esta é a hora este é o momento este é o dia o tempo da oportunidade para ela que o Senhor está dando é agora em nome de Jesus que ela entenda isso e agarre e não se distraia mais chega de olhar para a direita para a esquerda para trás é hora de olhar para o alto seguir em frente e obedecê-lo acima de tudo priorizá-lo muito obrigada eu peço a tua benção dou a minha benção e agradeço por todo o bem que tem nos feito amém 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 graças a Deus amém o número do Descrevida é 0 operadora 11 3296 9449 rua Taquari 995 na Moque onde nós estamos e hoje casa firme foi a madrugada toda esse trabalho incrível amanhã reunião do Deus que sara e domingo teremos santa ceia do Senhor consagração dos dizimistas o jejum da manutenção dos projetos conquistas vai ser um dia maravilhoso conta com a gente sempre porque é um prazer servir e tome a decisão hoje agora não estenda mais esse programa encerra agora mas eu acredito de todo meu coração que você começa um novo tempo a viver de uma forma mais elevada a honrar a Deus acima de tudo e testemunhará coisas grandes e firmes se o Senhor não voltar eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida bom dia amém Deus Deus não nos pede para apenas acreditar mas para viver plenamente essa fé em cada momento despertos ou adormecidos enfrentando cada desafio com a certeza de que fomos criados para vencer a vida e o o o o o o o o o